Vai safadinha, safadinha Vai safadinha, safadinha Vai pro baile do Guga, fica louca de balinha Vai pro baile do GG pra ficar louca de balinha É no baile do Guga que ela se acaba É no baile do GG que ela se acaba E fica louca de bala, chapada de bala, fica louca de bala Chapada de bala, fica louca de bala Chapada de bala, fica louca de bala Chapada de bala Oi, tem da vez, tem da roxa, amarela, manda buscar E pega lá Pega lá Pega lá Balinha pra nóis tomar Pega lá Pega lá Pega lá Balinha pra nóis tomar Pega lá Pega lá Pega lá Balinha pra nóis tomar Vai safadinha, safadinha Vai safadinha, safadinha Vai pro baile do Guga, fica louca de balinha Vai pro baile do GG pra ficar louca de balinha Fica louca de balinha Fica louca de balinha É no baile do Guga que ela se acaba É no baile do GG que ela se acaba E fica louca de bala, chapada de bala, fica louca de bala Oi, tem da vez, tem da roxa, amarela, manda buscar Tem da vez, tem da roxa, amarela, manda buscar E pega lá, pega lá, pega lá Balinha pra nóis tomar, pega lá Pega lá, pega lá, balinha pra nóis tomar Pega lá, pega lá, pega lá Balinha pra nóis tomar